O que é a entidade da Universidade de Coimbra? O Centro de Trauma procura promover o estudo e divulgar o conhecimento acerca das questões relacionadas com o trauma psicológico, sobretudo as situações decorrentes, de crises, bem como de desastres ou catástrofes. Neste centro, organizamos este debate em um ciclo a que chamamos de riscos de trauma, onde de forma periódica, procurando que sejam oradores pessoas de língua portuguesa, de reconhecido mérito e saber do âmbito destes temas. As crises, com processos de modificação mais ou menos abrupta de um trajeto anterior, transportam em si sempre consequências extensivas aos diversos cantos da vida, nomeadamente à saúde daqueles que são heredados na sua voragem. obrigatoriamente também, as crises implicam a procura de caminhos alternativos, de estratégias protetoras que impeçam o desembocar em quadros traumáticos. Nesta apregulada atmosfera de crise que respiramos atualmente, seja o pendor dominante de cariz econômico, social e outros valores, nesta crise que se diz do país, da Europa global, é depois importante refletirmos de forma aberta e diversificada e ao pensar a situação não esquecermos as consequências potencialmente traumáticas que se nos deparam. Daí que o Centro de Trauma, em conjunto com o Observatório das Crises e Alternativas do SESC, assediado do SESC Lisboa e coordenado do Carvalho da Silva, tenho acordado promover uma série de debates já acerca deste tema, Crises versus Trauma, procurando distintas leituras e reflexões consistentes. Daí também este encontro que permite o debate e a partilha de opiniões e de saberes contra as pessoas que, embora de diferentes gerações e diferentes áreas do conhecimento, ensaísta um, psiquiatra outro e outra área da investigadora das ciências sociais, têm os três em comum, não só o facto de serem referência entre os seus pares, mas também terem refletido cada um no seu contexto sobre temas relacionados com o trauma. Caberá à professora Margarida Calafato-Riveiro, como moderadora deste encontro, debate, apresentar ou introduzir, se é aqui, se é necessário, os professores Eduardo Lourenço e o Rimota Cardoso. Caberá à minha apresentar-vos em palavras a professora Margarida Calafato-Riveiro, que é doutorada em estudos portugueses pelo King's College de Londres, é investigadora e coordenadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é uma das coordenadoras do programa de Doutoramento de Patrimónios de Influência Portuguesa do SES, é responsável pela Cátria Eduardo Lourenço da Universidade de Bolonha, conjuntamente com o Roberto Ves. Tem-se picado, Margarida, a pensar Portugal, o Império, a Guerra Colonial e os Pós-Colonialismos. Falo através de perspetivas tão distintas quanto das literaturas, seja a literatura portuguesa, seja as literaturas africanas de língua portuguesa, o estudo dos patrimónios da influência portuguesa, a análise das pós-memórias da guerra. De destacar, porque um acontecimento muito recente, no início de 2015, a professora Margarida Calafá de Ribeiro ganhou uma bolsa consumida também da ERC, com um projeto de investigação Memoir dos Filhos dos Impérios e Pós-Memórias Europeias. É uma das tais, das tão referenciadas superbolsas europeias ganhas por investigadores portugueses e uma das oito bolsas atribuídas para toda a Europa na área das Ciências Sociais. Permitam-me ainda que destaque na professora Margarida, não só a sua inteligência argúta tem a sua extraordinária capacidade de trabalho, com uma constante atenção que tem aos pormenores, sem nunca desfocar o que é fundamental, o que é o todo. Mas, sobretudo, e isto eu não posso deixar de realçar, realças... Eu acho a maravilhosa capacidade que a Margarida tem de estabelecer pontos, de manter pontos, com campos tão de espaço como os da literatura, da psiquiatria, da psicologia, da arquitetura, das ciências sociais, das artes plásticas, de estabelecer e manter pontos que permitem diálogos inusuais, que permitem visualizar os campos menos iluminados das realidades, frequentemente campos semiocultos, tais como os do feminino, do colonizado, do filho da segunda geração pós-trauma. Portanto, quem melhor que a professora Margarida Calafato Ribeiro para melhorar o diálogo interdisciplinário das minhas teorias? Há palavras a Margarida Calafato Ribeiro. Muito obrigada, Luísa, por essa tão generosa apresentação, que até estou sem graça, para começar a falar convosco. Estamos poucos na sala, então, fico assim mais desconfortada. Mas muito obrigada pelas suas palavras e, de facto, eu tenho uma glória no meu currículo, acho eu, entre outras, mas tenho uma glória no meu currículo, que é ter dois médicos-psiquiatras a trabalhar num projeto de estudos literários, que foi justamente a doutora Luísa Saldes e o professor Reimota Cardoso, que me acompanharam num projeto que foi muito importante para nós, que foi os filhos da guerra colonial, pós-memória e representações em pós-memória. E, de facto, essa foi uma ponta absolutamente fundamental para nós percebermos de que é que estamos a falar quando falamos de guerra colonial, quando falamos de guerras, quando falamos de traumas, porque, de facto, não é uma coisa, uma guerra é um momento que implica pelo menos três gerações. A geração dos pais, a geração daqueles que vão para a guerra e, depois, a geração dos filhos, aqueles que vão viver, vão crescer sobre essas narrativas. Portanto, uma guerra é, de facto, uma coisa que se prolonga em termos traumáticos numa sociedade de uma forma muito, muito pesada. E gostaria de vos apresentar, não carece da apresentação, o professor Eduardo Lourenço. Como a Dra. Luísa Salles referiu, esta superbolsa que realmente obtive, que é fantástica, até porque permite dar emprego científico em Portugal, e isso é absolutamente fundamental, porque nós temos gente jovem, absolutamente excelente, que está sem possibilidades de entrar no mercado de trabalho normal, portanto, isso é uma das coisas fabulosas destas bolsas, é realmente gerar oito postos de trabalho dignamente pagos e não pagos com bolsas, sem contratos de trabalho e coisas do género, como é habitual, hoje em dia, como se sabe, no mercado de trabalho. Mas, queria, de facto, dizer que ninguém chega lá sozinho, ninguém chega a estas bolsas sozinho. É claro que tem a ver com a instituição onde eu trabalho, tem a ver com a instituição onde eu me formei, mas tem a ver, muito particularmente, com o pensamento do professor Eduardo Lourenço em relação à Europa, em relação a Portugal. E esta bolsa e o projeto que ela vincula é, sem dúvida nenhuma, de alguém que pensa a partir de Eduardo Lourenço. Não pensa como Eduardo Lourenço, que era uma impossibilidade, que eu não sou mais nova, mas que, de facto, pensa a partir de Eduardo Lourenço em relação a Portugal, em relação à Europa e em tudo mais. E queria também deixar aqui uma palavra de profunda gratidão ao professor Rui Mota Cardoso, que é, como verão, um édico, psiquiatra, professor catedrático da Faculdade da Universidade do Porto, investigador do Epátio Monto. E alguém que conseguiu explicar coisas que, para mim, eram totalmente inacessíveis do ponto de vista prático, perceber o que é memória, o que é que pode ser pós-memória, como é que nós, de facto, esquecemos, como é que nós nos lembramos. E, para nós, enquanto cientistas sociais, isso é extremamente importante, quando pensamos as sociedades, não é? E os pactos sobre... Os pactos que fazemos de esquecimento e de recordação, e que têm a ver com as comemorações, têm a ver com os traumas, sobretudo, não é? E, portanto, queria agradecer e fazer já o convite aos dois, porque assim fico cheia de testemunhas, é ótimo, para, de facto, serem meus consultores no projeto, que aí vem da Europa e que vou tentar desenvolver com essa equipe e com eles, seguramente. E queria começar por dizer-vos que, para mim, o pensamento de Eduardo Lourenço em relação à questão europeia, fez-me levantar duas questões importantes, porque é alguém cujo pensamento se forma a partir da Segunda Guerra Mundial, não é? E, se, de facto, nós olharmos pós a Segunda Guerra Mundial para a Europa, nós pensamos a Europa em escúmeros, nós pensamos o Plano Marshall, nós pensamos formação do início da comunidade, daquilo que foi a comunidade europeia, não é? Daquilo que é a comunidade europeia, não vamos pôr num passado. Mas, se pensarmos a partir do Sul, pensamos descolonização, seguramente. E, na verdade, penso que hoje em dia, quando olhamos para o que foi a comunidade europeia, foi, de facto, um projeto de paz, de peace building, um grande projeto de paz, sobre uma memória de guerra, sem dúvida, através, principalmente, do eixo franco-olubão e, depois, pelo desenvolvimento que teve. Mas foi também, seguramente, embora isso não esteja nos textos de certificado de batismo desta comunidade, mas foi também, seguramente, a maneira de preencher o esvaziamento que as descolonizações foram provocando, não é? A partir da grande crise do canal de sujeja, em que, realmente, a Europa ficou, a Europa, através do caso dos índices, ficou a suplemento-se igual, termizada em relação à sua atitude central, não é? E penso que, hoje em dia, aquilo que nos levou, digamos, à Constituição Europeia, pensado através da herança colonial e a partir das descolonizações, é algo que devemos fazer para perceber como isto reflui na Europa atual. E penso num caso específico como a de França, que o professor Igor Valenso tem vindo a trabalhar sempre tanto, e, de facto, aquilo que nós vemos, a grande interrogação que é feita pelos movimentos colombiais, é uma interrogação feita a partir, apesar de tudo, de dados que nós, europeus, conhecemos, a partir do marxismo, a partir do anticliminalismo, portanto, algo que era dialogável, apesar de tudo, não é? Agora, a interrogação que é feita a partir dos anos 80, com a Fataa, com a revolução de Coménia, com tudo aquilo que, hoje em dia, nos questiona profundamente através da presença do anticliminalismo, que sempre esteve na Europa, mas nós nunca ouvimos, é algo diferente do ponto de vista do diálogo, que é uma espécie de um fantasma íntimo, não é? Uma espécie de diálogo que definiu a Europa pela posição, mas que, hoje em dia, nos requestiona de uma maneira extremamente voraz, não é? E que, penso que o professor Eduardo Lourenço tem vindo, tem vindo a pensar, não apenas a partir de França, mas também a partir daquilo que Europa se designou não ser, não é? De alguma maneira. E, por isso, passava a palavra para o professor Eduardo Lourenço, para nos falar um pouco desta questão da Europa que foi um número de traumas. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite que lhe foi feito, a lhe doutora Margarida, muito honrado por estar aqui nesta mesa, com a professora Rota Cabruna, que eu não tenho a vontade de conhecer, e eu queria deixar de saudar o doutor Carvalho da Silva. E, também, a todos que estão aqui nesta sala, eu não pensava encontrar muitas pessoas, mas, afinal, são mais do que eu imaginava. E, por isso, eu nunca vinha aqui a este espaço, eu desconhecia esta organização, e isto é uma grande surpresa para mim, é mesmo uma primeira época, para encontrar esta situação. Então, fora as coisas que são de uma ordem, que está fora do nosso controle, da definição, são tragédias, como todos os objetivos, como todos os dias, ou quase todos os dias, aparecem nas primeiras páginas dos animais, que são traumas, na primeira instância. A verdade é que nós estamos a viver um momento extraordinário, provavelmente inédito, da história da Europa, da história do Ocidente enquanto tal. Durante séculos pensou-se que pensou-se não, porque nós vivemos como se ocupássemos o centro do mundo, de maneira natural. porque tal era, digamos, a vocação, por assim dizer, ou a vocação que nós nos otorgávamos a nós próprios enquanto cultura, enquanto história do Ocidente, que começa para nós na intimidade, na Grécia, no futuro como se. Mas, até agora, a Europa, o que nos interessava mais era o questionamento no interior do espaço europeu, a Europa se fazia a si mesmo. Na verdade, a nossa história, neste continente, que neste momento é um continente pacífico, relativamente pacífico, relativamente a este mundo, foi uma luta contínua das suas componentes maiores, dos espaços dominantes, das nações dominantes quando eram gerações dos impérios, mas, por exemplo, subordinário e outro. Este capítulo é muito diferente do que se passava em outras regiões do mundo que nós conhecemos menos bem. A história da humanidade é uma luta perpétua, não só na ordem da luta enquanto animais não racionais, o que nós chamamos de não racionais, sem saber sempre do que é que dissemos, e mesmo nós, a espécie humana, nós somos um género, uma espécie, não sei, não é, realmente, que tem uma espécie de vírus, não é, da disputa, do combate, realmente, entre elas, não é diferente do resto da espécie que nós conhecemos. Agora, esta, nós estamos diante de uma crise, não é, de uma, a Europa está a ser interrogada, a ser posta em causa, não é, desta vez de fora, de algum modo, dela própria. E, por enquanto, por enquanto, não se tem a impressão, neste momento, que a Europa, no seu conjunto, está a viver já, sobre aquilo que seja um trauma, que seja traumatizado, não é, porque as ameaças que estão no horizonte, não é, ainda são, digamos, relativamente localizadas, ilocalizadas, dificilmente localizadas, mas, nós não estamos em guerra civil, interna, na Europa, não estamos também na Europa, não é, que, durante um século, um século passado, não é, foi o centro de uma população planetária pela segunda vez, não é, esta Europa, não é, com as nossas identidades, então, realmente,". por exemplo, não é, aquilo que eu vim, região do mundo do sul, que é esteja com ele de explorador e por, portanto, é, foi a praia, na Europa, não é, esta Europa, não é aqui, extremamente solidária, nem não é, com as já bosses e, de uma segunda grande coisa que, assim que tandasí-las humanisticamente feirem, a base justificante foi, a primeira, as keledas feministas do mundo individual, O pesadelo totalitário, ou semi-totalitário, que foi comum a quase toda a Europa durante o passado século, nós, uma vez, no fim da Segunda Guerra Mundial, nós íamos retomar outra vez, uma velocidade de cruzeiro, a tradição do liberalismo europeu, nas suas diversas fases, expressão socialista, etc., e, portanto, a nova ideia de construir uma Europa diferente daquela que tínhamos conhecido até hoje, se é processada em termos, digamos, normais, e com sucessos à vista, em parte, efetivamente, durante os primeiros 30, 40 anos da construção europeia, mais ou menos, as coisas passaram-se a um certo sucesso, um motivo de sucesso, a Europa realmente existe, mas, em certo momento, ficamos com a ideia de que esse novo projeto da Europa, em relação ao seu próprio futuro, está suspenso, no caso, paralisado, e que não sabemos muito bem se aquele projeto utópico da Europa democrática, que fosse que servisse esse modelo, por assim dizer, para o mundo inteiro, se concretiza ou não. E quando estávamos nesta situação, surge no horizonte um novo tipo de questionamento, desta vez na Europa, desta vez mais difícil de definir, porque apenas as manifestações são muito recentes, e que põe em causa, efetivamente, a ideia que nós tínhamos o papel da Europa realmente um, e a ideia de que, apesar de sermos sermos, já, um continente secundarizado, os efeitos da Segunda Guerra Mundial, nós continuaremos a pensar tudo, sendo uma referência para os outros, e, sobretudo, o que é mais importante para nós mesmos. É verdade que nada acontece por acaso, pelo menos, é assim que nós nos relemos a posterior, quando depois, quando aquilo que nos põe dificuldades acontece. É a crise genérica no Ocidente, depois da Segunda Guerra Mundial, que criou as condições para que este novo tipo de ameaça, o questionamento da Europa, vindo agora de fora, vindo agora de fora, de uma maneira bem precisa, nos possa atingir. É verdade que, depois da Segunda Guerra Mundial, começou-se a falar entre nós um novo estádio de organização, dos nossos continentes diversos, e conhecida sob o nome de globalização. A globalização não é de hoje, naturalmente, ou pelo menos o princípio dela, não é? Nós podemos mesmo pensar numa vandalória inútil, séria, de que os portugueses estiveram sem querer. A maneira deles, na origem dessa primeira tentativa de planetarização, começa realmente com descobrimentos, embora nós possamos, no passado, já tentativas desse género, não é? A partir do Mediterrâneo, alguém teria dado a volta à África. Como se fala, de que a própria China não teria pensado em algum vasco da gama, não é chinês, que a gente não sabe quem é, nem pode pronunciar, teria vindo pelo menos o índio, e depois passando para o Atlântico, que a gente não sabe. Mas, na verdade, para todos os efeitos, a nossa perspectiva histórica recente e confirmada por historiadores de diversas nações, essa primeira idade da planetarização, a que outros chamam simpaticamente, época gémica, teria começado efetivamente com o nosso pequeno país e com a sua origem. Portanto, essa planetarização foi, ao mesmo tempo, um primeiro passo para um predomínio, uma hegemonia no mundo, dos paradigmas diversos, quer na ordem política, quer na ordem dos comportamentos radicais, que condicionam o trabalho humano, a sua economia, etc., de matriz europeia, não é? A gente, por um tempo, em um tempo de... de uma grande pessoa, que estamos agora comemorando através do Orfeu, de uma pessoa que existia como científica, etc., era a própria Europa, em diversas versões através do mundo. Era um pouco verdade, pelo menos na aparência, não é? Mas, na verdade, essa hegemonia não era tão, nem definitiva, nem... não era tão, nem... Tendo algumas garantias mesmo, uma espécie de perpetuidade. Aventura nos... fora dos grandes confrontos, inter-europeus, e fora da Europa, caracterizaram o século passado, não é? O acontecimento mais extraordinário foi um fenómeno genérico, o que chamamos de descolonização. a descolonização, não é? A descolonização, não é? A descolonização, não é? Foi, de facto, o regresso, pouco retirado, não é? De todos os espaços onde, durante séculos, não é? Uma parte dos europeus, não é? Condicionaram a vida dos outros continentes, nos influenciaram, e eles nos influenciaram, direto ou indiretamente a nós, para regressar à base, não é? E nós fomos os primeiros a partir, fomos os últimos, a sair. Esse propósito, justamente, curiosamente, nós podíamos, mais do que ninguém, resumir uma espécie de traumatismo genérico, um traumatismo particular da nossa consciência enquanto portuguesa, europeia, em que Portugal, mais do que ninguém, devia ter registrado um traumatismo dos traumatismos, o facto de se ter retirado em um país que iniciou, se não determinar totalmente, mas, enfim, que eram considerados como os seus conquistas, os seus prolongamentos, a sua continuidade, que era o nosso famoso império. A coisa extraordinária é que, não sei se devíamos estar, se devíamos ter tido um reflexo, no facto de perda, de luto por nós próprios, por uma perda, porque, tendo-nos retirado, e deixado a nossa, a nossa influência, ou prolongar-se de outra maneira, mas, não temos mais, aquele mapa ideal, que no antigo regime, nos compensava de sermos tão pequenos. estável. Eu lembro, do resto de nós, temos remédios para tudo, rápido. Eu lembro que, nos tempos em que, a secularização atingiu o seu, entre nós, os fins lógicos, na primeira página do Diário de Notícias, um novo mapa, do nosso espaço, de alma. Já não eram aqueles, desde Moçambique, Ingolás, Cabo Verdes, etc, estendidos no mapa da Europa, para dizer que éramos, tão grandes como a Europa, ou um espaço tão grande, de maneira substituída, por um espaço marítimo, que nós temos, uns quilómetros de água, milhas de água, que nós temos à volta, daqui ainda no resto, do antigo Império. É uma coisa engraçada, para não ficarmos, até sem ar, de algum modo. Não temos terra, mas temos mar à nossa volta, uma viva de naquilo. Mas temos temas, por aí muito, é que, não está tudo perdido, porque ainda, pelo menos, temos um sítio, vamos pescar, alguma sabinha, outras coisas, que é importante. E, provavelmente, têm encontrado riquezas ali, escondidas desse mar, que ainda nos pertence. Mas, já não nos pertence aquele mar, que é só português, como dizia a forma de pessoa. Será para outros. E, mesmo, devemos felicitar, que não encontramos assim, tantas coisas, propriamente, importantes. E, solicita ele, comissalha ele, porque, provavelmente, nos eram confiscadas, na hora em que eram descobertas. O traumatismo não é connosco, não é para que, não sei se é positivo, se é negativo, mas, é uma reação relativamente sã, se for pensada, se for assumida, enquanto tal. Na verdade, eu escolhi muito tempo, porque, perdemos o famoso pé, mas, não, não o perdemos, de uma maneira, realmente, traumática, a não ser fim do fundo do termo. Porque, tivés-nos a ideia, que não o poderíamos perder de alguma modo. Não é? Porque o que tinha acontecido, aconteceu. Alguma coisa está, mais que alguma coisa, mais até do que nós imaginamos. Mas nós não somos sujeitos agora desses novos espaços, dessas novas terras. O olhar dos outros é o nosso impedente, o olhar da trope precisa fazer um discurso da sua própria relação com aquilo que foi, diga, o trope deles. Nós temos de ter o comportamento mais normal, depois de termos, durante 500 anos, vivido numa normalidade, que é uma normalidade europeia, de um continente que pensava que estava destinado, ou que está destinado, para ser um continente guia, ou um continente exemplar, realmente, do planeta inteiro. Quanto à nossa Europa, é verdade que foi um pouco influenciado, como a gente da minha geração, diga muito pela leitura que tinha feito, a geração de 70, para nós ainda continuar a ser uma referência. A ideia de que Portugal se sente importante, interno, desce, etc. No século XIX, tínhamos a ideia de que Portugal tinha uma existência, digamos, quase politicamente marcada, sempre com dúvidas, mas sobretudo que duvidava do direito a ter essa identidade um pouco camoniana, que tinha sido realmente a dele durante séculos, e que nós éramos sempre a mesma coisa, que nós somos, a cabo da Europa, no difícil, etc, etc. E, a minha própria, nas primeiras coisinhas que escrevi sobre a Europa, também, me fazia eco dessa leitura, não é? Um pouco realista e, ao mesmo tempo, masoquista, não é? Era uma coisa, assim, grande novidade em relação ao discurso que nos tinha sido já servido e bem, e ilustrado, de maneira ambígua, mas que nascia na época, na altura em que duas outras grandes nações da Europa dava um tom às outras, na ordem política, na terra e na França, na ordem cultural as mesmas, e apresentamos, literalmente, a Alemanha, mesmo se a Alemanha começava a inquietar esta mesma Europa, e nunca foi para nós uma referência tão presente, tão profunda, como era o caso da Espanha, por exemplo, como é, das nações para a nossa cultura. Leio que essa Europa, mais tarde, refleti sobre essa Europa, tanto lá fora, já em França, e o título que dei a essas reflexões, infelizmente, continua a ser utilizável, utilizável, mas não traduzível, na roupa entrovável. A Europa que não sabe bem o que é, onde está, o que é e para onde vai, como diz o outro. Depois, para traduzir para português, esse livro, já numa versão que é ao mesmo tempo a mesma, com coisas diferentes, chama-lhe a Europa Desencantada. Bom, é desencantada, de facto, mas o problema é que não sei que outra espécie de perspectiva age, dada a nossa história passada, dado o nosso presente, que seja outra que, de uma maneira ou de outra, de sermos, na Europa, uma nação ao lado das outras, que é uma tentativa de que, algum dia, este espaço possa ser um espaço que parece uma coisa, pelo menos, positiva, à primeira vista, e só positiva. seja, se fôssemos, sei lá, uma grande confederação, uma grande confederação, confederação, confederação é muito difícil, porque é preciso um confederador, não há confederações, não há confederações no confederadoras, não há confederações, não há confederadoras. Uma confederação é mais fácil, como espécie de Suíça em grande, não há uma confederação. Quem sabe, a coisa não está feita, o passado é que lidasse se algum dia, nós nosается a Suíça, e se é bom, se é uma boa para a Suíça. Por enquanto, nós queremos, realmente, ser dentro do nosso pequeno retângulo, nos e os outros, não é? de mandar alguma coisa na nossa casa temos a certeza de que isto é nosso em aspas, mas que podem ser as coisas que nós possuímos e não de outros, que não são os outros que nos subordinem, mandam-nos, e sejam os nossos, aqueles que mandam-nos em nossa casa. Bom, essa é, pelo menos, a ideia genérica com a qual a Europa se está, claramente, com a situação. Mas, tudo isto, tudo isto continuamos, portanto, até na guerra, que os europeus souberam sempre fazer-se uns aos outros. Mas, há alguma coisa que não se, há pouco tempo, mas nos últimos 20 anos, definitivamente, eu penso que é uma data muito importante, não é? Eu vou acordar do Islã, enquanto cultura e espaço que se vindica, normalmente, a sua independência, o seu papel grande comum, em função da história, não é? Eu acho que é um apagamento durante séculos, não é? E que depois sofreu uma espécie de... Que me dá um apagamento secular, e que, dadas as contribuições da Europa, não é? E uma regiúla, para reivindicar aquilo que lhes pertence, por um lado, não é? Mas, um pouco mais do que isso, não é? Reivindicar, como se acabasse de nascer, não é? Um tipo de... Expansão, de esmeria, não é? De um novo género. Nós estávamos habituados a... Nós estamos habituados a... Essas grandes operações históricas que a gente conhece, tirando, realmente, o alieno, propriamente o arquitetismo, as Chinas, que nunca se desenvolveram dos lugares onde estiveram durante milhas de anos, que foram sempre os Europas, realmente, os primeiros conquistadores, enquanto a Europa, enquanto conquistador, a Europa da Alexandra. A Alexandra deu oixo para a... a liturgia épica e guerreira, realmente, a Europa. É o maior dos guerreiros que saíram do ocidente, mas a Alexandra, a Alexandra, porque, levou a Europa para fazer, não é? E parou às portas da índole, não é? A Alexandra é um objeto culto, mítico, não é? Como nenhum outro, não é? E vieram depois Napoleões e tudo isso, não é? Mas, em um sobretudo famoso, a Alexandra, porque é, de facto, o que nós viemos do Oriente, e ele voa a Europa, sendo que a Europa helénica voa ao Oriente. Mas... O Islam aparece uma versão que já não tem raiz, propriamente, neste Ocidente, os países populares. Embora tenha alguma coisa com este Ocidente, porque, de alguma coisa, algo também surge, na história do Oriente Próximo, em função, de uma revelação, de um tipo religioso, que é aquela que tem o termo na Bíblia. Portanto, é uma releitura, em função dos dados cultural. que é uma coisa que está... à Arábia, esse tipo de mal-humé, em função, mas, digamos, algumas das coisas fundamentais que veio a um país unido. Simplesmente... a crença islâmica é, uma crença, digamos, de um Deus único. Portanto, uma crença muito mais fácil de assimilar, de emitir, de dar as relações, que, propriamente, a crença ocidental, um Deus trinitário, que é extremamente complexo, e que não é, provavelmente, tão fácil de se comunicar tão fácil com coisas islâmicas, seja como for. A verdade é que o islâm, foi uma primeira grande tentativa, de encorralar a Europa no seu espaço, a partir do século VII, no seu espaço, no seu espaço. Eu digo, não, é uma história extraordinária. Nós só tivemos conscientemente as nossas referências culturais, como se compreendemos agora mesmo, para conhecer a história do mundo. Qualquer coisa um pouco simulada, ficaria paralisada naquele espaço, e que não tinha universalização possível. e, todavia, essa revolução islâmica foi uma revolução extraordinária um pouco mais desenhante. Veio da Arábia, até Poitiers. Poitiers, onde foi petida, o nosso país, e uma parte da Europa do Sul, no fundo, são impostos. Essas, são nossas invasões árvores, e o nosso, virtual nasce, numa conquista, nesse espaço perdido para a Europa cristã, até então. E basta ver os Guzidas, para ver os Guzidas. Por esse jeito, não conseguiam traduzir mais lá, porque é um manual de combate, não é assim? Basta ver o canto, não é? para saber que, o nosso livro, o excelente nosso, é, de facto, um livro de cruzada. Feio Império. É claro, cruzada, do outro lado era cruzada com alfange, mas são duas cruzadas, uma em frente da outra. Mas, a verdade é que, esse espaço, acordou, porque, o relacionamento que teve o Ocidente, primeiro o Ocidente enquanto Europeu, depois o Ocidente na sua vitalidade, que eram os dois Ocidentes, e, naturalmente, o Ocidente Europeu e o Ocidente, propriamente, digamos, de novo mundo, particularmente, chamada América. A América, adquirindo uma hegemonia virtual, absoluta, depois da Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica, nunca mais deteve a sua vontade de poder, de disseminar a sua violência indigênua, que é, não é igual às outras, mas é do mesmo na natureza, e, sobretudo, porque a civilização europeia, e ocidental americana, enquanto está, encontram uma das riquezas, que se encontram, na maioria, na Ásia, naturalmente, para usar a matéria sem igual, a nossa civilização ocidental moderna, não funcionam. Bom, e é verdade que, nós pensávamos que, depois do fim da Guerra Fria, entraríamos numa situação, mais democrática, mais universalizante, já tínhamos, entretanto, por causa dessa pregação, agora, não só dos nossos europeus, sujeitos dessa pregação absoluta, são os Estados Unidos, dos Estados Unidos, andaram muito bem, andaram muito bem, um personagem pintoresco, um personagem extraordinário, chamado, Mossadegh, na Pérsia, do Brasil, quando, realmente, as grandes companhias, que dominam o mundo, pelo petróleo, que, se fizeram, ao ponto de, de tal pressão, sobre o grão, do Mossadegh, que, o Brasil, o charme foi, não vou contar no poder, mais ou menos, ligado com a América, da América Latina, o que começou, foi a primeira nota, de um drama, de vários níveis, que ainda está em curso, e a origem de tudo, o resto, já se sabe, que foi vivido, no nosso tempo, de carros do Iraque, etc, etc, e, essa coisa extraordinária, é que, o Ocidente, não tem, uma estratégia, que possa ser, condizente, na parte da tradição europeia, porque, a América Latina, a potência geomónica, no Ocidente, é a América, no seu aliado principal, até a Rádia Saudita. A Rádia Saudita, e outros países, de outros países, que são ao mesmo tempo, aqueles que, por natural de vida, segundo os seus próprios canos, suas próprias razões, sua própria direção, são aqueles que contestam, em todo caso, ou que querem ter uma autonomia, idêntica, igual ou superior, a Europa, a sua tradição, idêntica, hermana, cristal, variada, e estamos colocados, dentro dessa questão. Portanto, desta vez, por enquanto, ainda não é muito visível, mas, já agora, nestes últimos 20 anos, não há nenhum acontecimento importante, em que, um dos personagens, que até agora é invisível, da nossa parte do Ocidente, enquanto ocidentais, considerado como secundário, considerado como uma espécie de subalternização, que não aparece à mesa, mesmo sem ser convidado. Quer dizer, e esse personagem não vai desaparecer, realmente, no nosso horizonte, como presa. Nós vamos ter de responder, de uma maneira ou de outra maneira, a este desafio, que é neste momento, esta ideia de uma reconquista do novo religião, da parte, de certos estados, de uma crença islâmica. A única coisa que o Ocidente, pode sujar, é que, algum convívio, e alguma identicação que houve, entre a cultura europeia e a civilização europeia, até hoje, nas suas diversas conquistas, não por seu desavenço, não por seu desenvolvimento, não por seu desenvolvimento tecnológico, a sua hegemonia, uma ordem da ciência, uma ordem que seria sempre relativa. e hoje, já não é, não é, não é, não tem, não tem, é, património, e, o único que não é europeu, é de que, algumas das ideias da Europa, sejam também participadas pelas elites, islâmicas, de diversos países, portanto, o Islã, entre, entre ele, um aspecto de, de resolver, um problema interno, como a Europa do século XVII, depois da reforma teve de resolver, com as guerras das religiões da Europa, não é, não é, que era a guerra dos outros, para ficá-la sólida desta ameaça, mas, quero dizer, sempre é uma, 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 sempre é uma seguida, como dizia o outro, como dizia o poeta Lusbargo, sempre era alguma coisa, não é, que, de facto, as raízes, as sementes, não é, da democracia do tipo ocidental, é, também, deem-se os frutos, pouco a pouco, nos territórios islâmicos, não é, mas não foi-se, sob a forma, que se pôs a Europa, que se continuou a pôr, em relação à Turquia, a Turquia da Ataturca, em que, no princípio, lá em Cidade, embora não, faça parte do papelado islâmico, e acho que nunca fará parte. um conceito interno, da civilização, pelo menos, do tipo, cristão, que, triunfo, ou seja, completamente, expulgada, do horizonte, do nosso desafio islâmico, neste momento. Por enquanto, isto não é vivido com um tal, mas já começa a haver, muitos, os sintomas, na área cultural, não sei se viram, por acaso, um telefil, feito por espanhóis, cuja ação se passa em Ceuta, na nossa Ceuta, chamado Príncipe, que era extremamente reveladora, aqui ao lado, não é, como se passa na Austrália, passas aqui ao lado, naquela cidade, que foi a primeira pedra, o famoso ex-impédio, que nos dizia, não é? É muito interessante, são duas comunidades, com todas as dificuldades, como se voltassem, de repente, a mil anos atrás, um outro cenário, de repente, o cenário europeu habitual, desaparece do nosso interesse, das nossas urgências totais, deles confrontados, e ali, daquela pequena cidade, mouros e cristãos, a ver se conseguem encontrar, entre eles, um mimo, para que possam formitar. Isto é apenas, um pequeno, o que se passou em França, recentemente, em relação à Europa, e o mais que posso dizer, eu agora, como estou lá, é que, provavelmente, nenhuma nação, por este momento, está confrontada com um desafio tão grande, em várias das áreas, pela minha querida França. que, por que, ela é, há séculos, não antes, este paradigma, de todas as diversas utopias políticas, condicionam a nossa vida, ou realidades políticas, condicionam a nossa vida, um ponto europeu, ela está, no interior dela própria, com um desafio, que ela não sabe, não tomar, com um objetivo. Penso, que a nossa capacidade, e sobretudo, a capacidade desses grandes países, Inglaterra do mar, e a França do outro, tinha uma capacidade enorme, de, de, convertir os outros, à sua própria cultura, ao seu próprio patrimônio. Não é tão fácil, como isso. Mas, tudo que, a nossa célibre, e todos esses 5 milhões de gente, vieram do Maghreb, e de que, e que a Europa precisa do 1 milhão de obra, o próprio, esse é o problema, não é? Para que, toda essa, tranquilidade, da nação, farol, na hora, e cultural, e outros, não é? Eu conheço o que é a França, não é? Eu experimente, uma grande dificuldade de gerir, essa nova situação. Posso fazer votos, não é? É que a França, vence, esse desafio, não é só dela. É o desafio, da Europa, da portada. muito obrigada. professor Eduardo Lourenço. E, de imediato, passar a palavra ao professor Timóteo, que eu estou a suportar, para continuar com a França. Bom, eu primeiro queria, comprovertá-los, naturalmente. Eu não sabia o que é que faço aqui. Eu penso que é pelas razões. A primeira é pelo defeito pessoal, que eu tenho desde pequenino, e que nem sendo psiquiatra, algum dia consegui ultrapassar, que eu não souber dizer não. Se eu soubesse dizer não, eu não estaria aqui. Isso é a primeira. A segunda, é também pelo defeito, que é vaidade, que é para eu poder pôr no currículo, para assistir uma mesa redonda, professor Eduardo Lourenço. Tendo isto já completo, eu posso vir embora. A verdadeira que se vai nada. Mas, de qualquer modo, quero dizer-lhes o seguinte. Em primeiro lugar, é muito arriscado, e provavelmente é errado, tentar fazer paralelismos entre o que acontece das pessoas, com o que pode acontecer numa comunidade. E eu só trabalho com pessoas. Portanto, eu tenho logo o que dar esta primeira, esta primeira exceção. A segunda, que também queria chamar-lhes a atenção, é que, de qualquer modo, aquilo que nós fomos sabendo devagarinho, sobre o que acontece nas pessoas, parece estar a ser possível confrontá-la, comprová-la ou negá-la, através de um estudo experimental que qualquer comissão de ética proibiria. que é o que está a acontecer aqui a exceção europeia. Porque aí temos uma população, uma população de estudo de milhões. E, o que é curioso, é que embora a gente ainda saiba muito pouco das razões suficientes para fazer perturbar a identidade, portanto, criar-lhes sofrimento, e não iria até, talvez, no gerença, aquilo que vai aparecendo nos jornais, parece comprovar que também nas comunidades acontece. Portanto, eu ia tentar fazer duas coisas. Ia primeiro tentar fazer um exercício teórico, que era, como é que eu desgraçasse uma pessoa? e depois ver se isso está a acontecer ou não, na crise europeia. É melhor como é que eu desgraçaria uma pessoa. Há um local em Portugal, que eu gosto muito. Se eu não fosse estudante, ia lá passar a minha reforma. Que é o alentejo. Eu gosto muito do alentejo. Muita gente faz piadas com alentejo, às vezes também faço, mas na realidade eu gosto muito do alentejo. e quando a gente está a alentejo e pergunta a alguém então como é que vais? Eles respondem sempre vou sendo. Que tem uma sabedoria espantosa, esta ideia do vou sendo. Porque, penso eu, tem a ver com o tubicame, e não com o tubi. O devenir. Isto é uma sabedoria que vem desde o existencialista, dos fenomenologistas. Nós somos seres que nos vamos fazendo. A gente nasce imperfeito, nasce incompleto e há de morrer incompleto. mesmo enquanto está a viver, vai tentando melhorar. Vai tentando reconstruir-se. E é muito sensível ao que aquilo acontece no meio. O que pode acontecer-nos de bom ou de mal, pode mudar-nos muito esta nossa identidade. E esta sensibilidade ao que acontece, faz com que por um lado a gente possa crescer, organizar-se, se conseguir superar essas coisas. ou se não, podemos então paralisar-se, sofrer e até morrer. Assim sendo, toda a origem do sofrimento humano nasce no momento em que este devenir fica entupido, fica bloqueado. individualmente. Quando qualquer coisa me acontece que não é aquilo para a qual eu estava à espera de ser, ou não me é permitido continuar a ser, eu entro em sofrimento. Ok. Então, o que é que me podem fazer para eu me perturbar? Primeiro, tirem-me a capacidade de controle. Se me tirem a capacidade de controle, se eu for sempre no lugar do morto, eu começo a ficar perturbado porque não dirijo a minha vida. mas a segunda, ainda pior, é pôr-me sem a matriz, quer de referências, quer de afetos, na qual eu sou, na qual eu me protejo. Eu não sei se tenho uma ideia, mas quando estou dentro da barriga da mãe, eu estou numa matriz, numa verdadeira matriz. Outro quer dizer matriz. Outro em grego quer dizer matriz. E esta matriz, quando eu nasço, já é outra matriz cá fora à minha espera, que é a família. E toda a minha vida é saltar de matriz para matriz. E curiosamente, quando uma matriz seca já não dá alimento que chega, a gente pisca-se para outra matriz. O bebê é que inicia o parto, não é mãe? Inicia quando a matriz já não tem alimento que chega. Ora, toda a minha vida precisa desta matriz. Destruam-me essa matriz. Tirem-me o conjunto de pessoas a que o chama a minha matriz. E eu começo também a sofrer. Portanto, parem que, por um lado, tiram a matriz, por outro lado, tiram o controle. E eu até a morte. Mas depois tirem-me outra coisa. Que é tirem-me a capacidade de potência. Tirem-me a capacidade de fazer coisas. Tirem-me a capacidade de ter filhos. Se quiserem, tirem-me a criatividade. Tirem-me o sonho. E nesta altura, ao tirarem-me esta potência, esta capacidade de fazer sonho, tirem-me sobretudo a minha autoestima. Tirem-me a capacidade de me ver bem. E, finalmente, tirem-me o futuro. Tirem-me a capacidade de eu pensar que no futuro vou compor o que agora não tenho. Tirem-me a capacidade de... a tema de resolver os sentimentos que eu tinha antes. Tirem-me a capacidade de... do fundo de devenir. E, neste momento, eu tenho uma pessoa angustiada, deprimida e vulnerabilíssima. A morbilidade e a mortalidade está à porta. Então, eu só pedia que pensassem naquilo que vivemos. E pedia que pensassem quem é que tem controle. Pedia que pensassem quem é que tem, hoje em dia, uma boa matriz de relações. Pedia que pensassem quem é que tem potência, capaz de fazer. Pedia que perguntassem quem é que sente seguro. Pedia que pensassem quem é que sente valorizado na sua dignidade. Pensando nos empregos. E, depois, pedia que perguntassem quem é que acha que tem futuro. E que o presente, este presente que a gente vive agora, é quem é que pensa que é um presente normal, neutro, que corre. Quando se pensa mais que um presente pesado, ameaçante, imprevisível, e que parece que qualquer coisa de iminente pode acontecer no seu dia, eu não tenho propensão de potenciá-lo. Se isto é verdade, então, nós estamos todos em risco de sofrer. Quando a gente agora pega no jornal e lê que as doenças depressivas estão a aumentar, quando a gente diz que os suicídios estão a aumentar, quando a gente diz que no inverno morreu mais gente, qualquer costume de morrer, não sei o quê, eu não sei se isto não é a prova do que eu acabei de dizer. Porque quando me dizem que morreu mais gente em dezembro, porque temos mais ventos este tempo mais frio, é a mesma coisa que dizer que a culpa da canulada que eu apanhei era de eu estar com o hostel próximo. Não, a culpa é da gente. Portanto, esta situação é uma situação que todos vivemos. E o que é que acontece quando nós vivemos estas situações? Agora passando um saltinho muito. Por quê? Parece, parece, não se tem certeza, mas parece que os seres vivos, à medida que foram evoluindo até chegar ao homem, foram utilizando maneiras de se defender do mundo, entre aspas, progressivamente mais elaboradas. Provavelmente a primeira grande defesa que nós tivemos foi a resposta inflamatória. Mas depois nós vamos ter outras respostas. Uma delas, clássica, é de fogaluta. Mas há outras. Porque, por exemplo, neste momento, quando nós pensámos num momento que vivemos, a nossa forma de reagir nem sequer dá para fugir do lugar. Nós vivemos em calabria. Como dizia o nosso também poético cantor, o corpo é que paga. Mas o que parece, curiosamente, é que, não se tem a certeza, mas parece apontar para aí a investigação, é que as horas cerebrais que comandam este tipo de respostas foram-se acupulando umas às outras. De modo como se fosse uma espécie de bricolagem, isto é, quando era preciso um prego e não havia um prego, usava-se o palito que já havia. E melhorava-se o palito. Então as zonas que nós hoje temos, por exemplo, de fogaluta, ou de stress, ou de resposta por luto, por exemplo, estão sobre as mesmas zonas cerebrais que respondem pela inflamação e respondem pela fogaluta, etc. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer o seguinte, é que aquilo que acontece, por exemplo, quando me morre alguém, ou quando eu perco o emprego, ou quando eu me sinto isolado e ninguém me liga, e eu me sinto sócio a essa tal matriz, não provoca só o sofrimento que a gente está habituado, também provoca-me ter uma resposta inflamatória. Porque está em cima da mesma coisa. E também a resposta a uma descarga de stress. Ou seja, a descarga do cortisol. Isto é uma brincadeira que está ali. E isso faz o quê? Isso faz um corpo... Quem paga é o corpo. Ou seja, faz um corpo vulnerável. Um corpo que, se por acaso está a construir um campo, mais pequeno que tem. E mais depressa. E mais grave. E o prognóstico é pior. Então o que nós estamos a fazer, se estamos todos a ver isto, é prepararmos para sofrer mais. E talvez até para morrer mais. Mas há outra coisa ainda pior, que isto queria chamar também a atenção. É que nós... Uma das grandes razões por que nós nascemos incompletos é para nos prepararmos para viver em qualquer maneira. Porque se nós viessemos preparados para viver só de uma maneira, bastava mudar a temperatura para desaparecer toda a humanidade. Portanto, nós vivemos preparados para aprender. E o que o cérebro, o organismo humano, tem, é esta coisa muito curiosa, que é, aquilo que lhe acontece nos primeiros tempos é uma espécie de dizer, olha, que o mundo que tu vais ter é assim. Então, o que é que acontece? E isso parece que está mais ou menos provado. E o nosso esteticista, se achar que eu estou a dizer de ele, também não diga. Mas, o que é que acontece? Acontece esta coisa curiosa, que é, quando nós estudamos, por exemplo, crianças, estas experiências são quase todas feitas corretivas. Mas, já existem alguns exames com os seres humanos. E então, há tempos estudou-se, há dois, três anos atrás, foi estudar pessoas americanas, naturalmente, ricas. Mas tinham sido pobres em Português. E o que se foi descobrir como grande, com alguma expectativa que já se pensava nos latinos, que era assim que acontecia. O que se foi descobrir foi que estas pessoas tinham... É, agora tenho que abrir para cá, desculpa. Nós temos muita mania das coisas genéticas. É como se está a ler o esteticista. Mas, na realidade, o importante no sofrimento mental não é propriamente o gene. Mas se o gene está ou não a ser ativo. Aquilo se chama epigenética. E o que torna o gene mais ou menos ativo é, normalmente, o meio da célula. E que, no ser humano, pode ser o meio ambiental. Não sei se me estou a fazer entender. E, então, o que acontece é que a tal criança, acabaria de nascer ou nos primeiros tempos de vida, que foi pobre na infância. Aí, aprendeu, entre aspas, que ia ser sempre nessa dificuldade. E, então, o que fomos ver, nessas gente adulta, já rica, mas que foi pobre na infância, é que tinha muito ativo determinados genes, que são os genes, curiosamente, por um lado, do eixo de resposta emocional, ou seja, da tal descarga da adrenalina, e, por outro lado, dos eixos da pró-inflamação. Ou seja, estas pessoas da idade adulta estão mais vulneráveis também, só porque foram pobres na infância. Ora, porque é que eu estou a chamar a atenção disto? É que os nossos filhos, ou os meus netos, não sei se estão a ser assim programados. Para, na próxima geração, ainda aumentar a mesma... a morbilidade e a mortalidade. Mesmo que já não haja crise na Europa, o que provavelmente haverá na América. Então, já vai para os meus netos, etc. Bom, mas há uma outra ideia, que me parece muito importante, que é a ideia da pertença. O Sr. Eduardo Alves falou com bastante cuidado, e em não haver afundamento, como era de esperar, sobre o problema da ideia da consciência europeia, sobre esta coisa de sermos ou não sermos europeus. Os americanos, que nessas coisas são pragmáticos, têm uma ética pragmática também muito engraçada, que é fazer uma espécie de experiências psicológicas, cognitivas. E, provavelmente, alguns já ouviram falar do famoso paradoxo do comboio. A ideia é mais ou menos esta. Imaginem um comboio, que vai largar, perder os trabóis, e... Alguém que está de fora, neste caso, o Sr., vou pôr a hipótese para depois me responderem, está a ver que o comboio vai destravado e vai matar 4 pessoas. E os senhores têm a possibilidade, têm ali um... fazer o ramal, de, rapidamente, se vier para aquele lado, o comboio foge das 4 pessoas, vai matar uma. A pergunta é, mexa naquilo, ou não mexa naquilo? Deixa-me botar os 4. Ou um macro, ou só um... Esta é a hipótese interessante, é fazer o papel de Deus, fazer o tecido. Ele é que move. Mas a pergunta que agora se faz a seguir é, ok, e se aquele grupo foi da vossa família? Bom, então, ainda outra pergunta, que é, e se aqueles 4, que eu morreram, afinal, não têm nada a concorrer? Um precisa de uma transplante de fígado, outro do rio, outro do pulmão, outro do... do peixas, e está ali em baixo vivo, normalzinho, mas tem estes 4 peças. Porquê é que não se bate àquilo, ou são mais estes 4? Bom, percebem o propósito de quê? Bem propósito que, o que dá para perceber nisto, é que muitas das nossas decisões morais estão tendo com a ideia da pertença, da proximidade. E todos nós, provavelmente, já... filogeneticamente, nós estamos preparados para defender o nosso género, o nosso sangue. É por isso que a Europa é grande demais. Ainda por cima, tudo o que se fez até hoje, e agora há aqui um aspecto que eu gostaria de acrescentar ao professor Eduardo López, foi destruir a ideia de pertença. Nós não pertencemos já a nada. A grande comunidade que eu tenho, chegando a minha mini-família, é de ser de futebol com o corpo. Eu sei que estou. Então a gente é perfeita, não é? Mas eu não conheço os outros esportistas. Eu nem se equivoco ao futebol. O que acontece, curiosamente, é que a Europa foi destruída a ideia de pertença, e a ideia de coletividade. Mas o Islam não. Esta ideia de... O que tem dado a ideia de comunidade foi a ideia de sangue, depois foi a ideia da língua, depois foi a ideia da religião, e depois foi a ideologia, que nos ligou na Europa há muito tempo. Nós estamos todos relativistas. Então há um outro aspecto que me parece importante, que é... A Europa, na realidade, está ameaçada por de fora. Mas também está por dentro. E muito. E sobretudo em dois grandes níveis. Como é no trabalho. Nem sequer estou a falar no desemprego, que isso então é pior. Porque o desemprego é uma espécie de trauma da minha vida. Mas estou a falar mesmo do próprio trabalho. O trabalho, que era aquilo que seria importante para fazer crescer a minha identidade. Até que tinha, deveria ter duas dimensões que foram completamente destruídas. A primeira é a ideia de que o trabalho é uma espécie de... de superação de dificuldades que a realidade me importa. O primeiro encontro que eu tenho contaminado é um encontro de sofrimento. E eu suplantar esse sofrimento, porque eu consigo ultrapassar as dificuldades, que me dá o prazer de trabalhar. E essa superação é aquilo que faz com que eu também aumente a estima pessoal. E me produza enquanto homem. Enquanto pessoa. Mas, por outro lado, há outra coisa que eu também estou à espera que o trabalho me dê. Que é reconhecimento. Que as pessoas reconheçam a minha qualidade. A minha capacidade. Então, olha como se trabalha agora. Primeiro, quase ninguém trabalha, tem emprego. Infelizmente, é porque não tem isso. Mas quase ninguém trabalha. Quase ninguém tem. Nem envolvimento da sua pessoa. E da sua personalidade para se sentir melhor. Nem sequer tem reconhecimento. Toda a forma que o trabalho deste momento está organizado é para destruir a capacidade de reconhecimento. e a capacidade de cooperação de muitas pessoas. Criando vários mitos. Primeiro, o mito é o mito de trabalhar por stress. É stress. As pessoas devem trabalhar stress. Estão a confundir stress com motivação. E o outro mito é da competição. É, se vocês olharem bem, que quando nós temos, nos laboratórios de experiência, nós temos dez ratinhos para instar a competição. É que todos correm, mas todos comem. Não é possível em competição, como ele não é. Até esta ideia de trabalhar em competição é uma coisa muito curiosa também. Mas depois acontecem outras coisas. Que é, por exemplo, a chamada estudo da qualidade global. O absurdo. A avaliação. Como é que se avalia o compromisso de uma personalidade na resolução de um problema? Não, avalia-se a tarefa. Avalia-se o que está no caderno de encargo. Como quando a gente compra uma coisa no Ikea, e depois vê aquelas coisas como é que se monta, e a gente chega à meia e perde-se todo no mestre. Daquilo tudo. Na realidade, é depois de eu ter perdido no meio daquilo, e se eu consigo montar a mesa, que eu me desenvolvo como pessoa. E que tenho o prazer de fazer aquilo. Não antes. E depois quando a minha mulher diz, olha que engraçado, como tu sabes fazer este direito, eu erro o conhecimento. Ela nunca diz isto, é porque eu sou bem a gostar. Mas depois há um outro aspecto, porque se por um lado, se por um lado o trabalho está a ser destrutivo por este lado, também está a ser destruída a ideia da pertença. E a ideia da própria familiaridade. É curioso. Está a ser destruída uma ideia, por exemplo, do jardim secreto. A destruição da intimidade. Do que é íntimo, do que é privado. Está a ser destruída a ideia do que é... Os verdadeiros sentimentos, os sentimentos mais surtidos e mais desenvolvidos, são aqueles que a gente desenvolve na intimidade. Senão, fora da intimidade, os sentimentos podem ser diamantes, mas são diamantes em produto. O seu espupilho, o seu, não sei como se chama, a intimidade, é a intimidade, a intersubjetividade que o faz. E nós estamos a perder isso. Julgando que no computador temos isso, ou no Facebook. Que não temos, porque já dizia, Agora, não quero meter nas filosofias que dizem com os senhores, mas sabe, é muito bem que o Manuel Pontinho dizia que só há intersubjetividade se houver intercomunidade. Bom. Então, também, neste aspecto, as coisas estão a ser destruídas de verdade. Então, parece que se, por um lado, a Europa está a ser invadida do exterior, está a ser, como é que se diz? Desafiada do exterior. Ela também se está a destruir do interior. Provavelmente, isso acredito. Começou por ser do exterior. Eu acho que começou com a crise do petróleo. Na altura em que houve também uma mudança do pensamento económico. E se começou a pensar na globalização e, sobretudo, na ideia da autorregulação do mercado. Mas eu isto não queria entrar com isso. Aí já o passo a ser. Por outro. Por outro. Só para terminar, então. Eu não sei se é verdade. Sei é que aquilo que, teoricamente, se começa a perceber do que acontece nas pessoas, quando elas estão em crise, parece estar a começar a provar-se também, não nas pessoas em particular, mas na comunidade europeia. Se é verdade ou não, dentro do meu próprio tempo vamos saber. Mas que há um grande risco de termos aumentado a doença pessoal, psíquica e mental. É verdade. É a minha, é dos meus filhos, é das minhas netas. Amém? É. Então, com visita-se. Aquele nosso segundo 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 Experimente afirma as ferrâneas.